Olá, minha gente querida, meus irmãos, aqui é Samuel, da dupla Daniel e Samuel. E eu estou em Santa Catarina com meus amigos. É, meu, é, esse aqui é amigão de mulher. Tiveram na minha casa, eu sou o Samuel, como você já sabe, esse é o Dener Maranata, e aqui está a Silvano e a Doni, uma dupla de Santa Catarina abençoada, que inclusive tem uma história, né, senhor Dener, com Daniel e Samuel, né? Sim, o Silvano e a Doni tem uma história com a dupla Osmar Anata, né, e tem uma história fantástica com o Samuel. Na verdade, esse cara aqui, Deus usou ele, lógico, o ministério dele, usou para despertar na gente esse dom também de cantar, ministério, enfim. Então, o Silvano e a Doni marcou muito uma música que o Samuel fez, não é verdade? Há 20 anos atrás, ele fez uma música muito legal. O Silvano me chamou e falou assim, Dener, tu tem uma música boa, rapaz, eu tenho tanta música boa para ti aqui, que o Samuel mandou para mim, que eu nem sei qual que eu gravo. Aí eu gravei o Pátio na Virada. Pátio na Virada, desespero. Arrebentou, Deus usou muita gente, né, com aquele hino, e o Silvano gravou essa aqui, ó. A fita, né? A fita, ok. Jesus é o único que vem, por poder te apagar, essa fita em mais ninguém. Essa você gravava, tem tudo isso gravado. Quem tem 20 anos? Eu tenho, foi bem no início. 19 anos, 19 anos. 19 anos. Essa turma de Santa Catarina do Sul aqui não aguento mais, é da fita. Fita, 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 só queria fita. Outra coisa, a gente veio agora, né, de... Goiás, de Anapos, Goiás. O Samuel, gente, ele produziu um CD para nós, muito bacana, para a nossa dupla, Os Maranada. E agora ele produziu três videoclipe, mas fantástico, de Silvânia do Líder. Está muito lindo. Inclusive, uma da busca que você pode conferir aí no canal, né, quem já viu, beleza. Quem já viu, inclusive, compartilha, né, Silvano? Que é o carpinteiro pregador, né? Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou-se no leão, foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Top demais. Então, gente, foi muito maravilhoso estar lá, Samuel, com você e o Daniel. Obrigado. A gente fez bastante festa lá, né? Uma maravilha, uma maravilha de Deus. Pensa nos catarinenses que gostaram de piqui. Esse Silvano quase morre de comer piqui, gente. Nós tivemos que trazer piqui para Santa Catarina. A esposa do Samuel faz um piqui que não tem para ninguém. E ela fez em dez minutos. E ele queria conhecer o piqui, fez feio, irmão, fez feio, fez feio. Eu queria colocar nele e ele se lancosou tudo e comeu piqui. Olha, ele quer mudar até para ganhar. Mas é bom, de uma da conta que o negócio lá, Samuel, é muito bom. Ainda mais a minha chará Silvano aí que fez lá para nós. Tão bem legais. Isso aí. Meus irmãos, Samuel, a gente fez um trabalho muito bacana. Já é que eu agradeci pelo trabalho que vocês fizeram lá. Trabalho muito bacana aqui nos três clipes que a gente gravou lá, né, Adalino? Muito bom. Experiência maravilhosa com o Goiânio. Foi a primeira vez que a gente teve Goiânio. E foi uma experiência boa estar com o Daniel e o Samuel, com toda a equipe, com o Samuelzinho Júnior, né? O Samuelzinho, né? O Samuel tem um filho que se formou nos Estados Unidos. Em música, se vocês quiserem gravar um CD, gente, bacana, top, top. Vocês provam essa gente aqui, ó. Porque eu toda a vida fui enjoado. Eu sempre gosto das coisinhas boas. Coisinha boa para apresentar para a igreja. Os irmãos ouviram o carro, tá? Então procure fazer coisas já bem certinhas. Coisa boa. Deus, olha, Deus usou o menino dele e fez um negócio bacana. Olha, eu tenho uma notícia. Agora é dia... O que que é hoje? Dia 16. Dia 16 foi lançado o vídeo do Silvano Adolino na internet. Só ontem e hoje 3 mil americanos assistiram. Verdade. Foi posicionado lá. E agora para você aqui. Vou te pedir uma coisa. Entra aí agora no YouTube e se inscreva no canal Silvano e Adolino Oficial. Se inscreva aí. Silvano e Adolino Oficial. Confira o vídeo-clique. Deixa o comentário. Deixa um abraço para mim, para Daniela Samuel, para o Silvano Adolino. O like aí. Deixa o like lá. O like, tá bom? Agora é like. Eu nem sei o que é like. Deixa o like e compartilha. É vocês. Um abraço, gente. Deus abençoe. Estou esperando vocês. Um abraço.